Um homem suspeito de roubar carros morreu hoje numa troca de tiros com a polícia. Ele tinha 52 anos, tentou se esconder numa chácara no Jardim Aeroporto. Segundo a polícia, ele atirou nos PMs que revidaram. O suspeito teria roubado dois carros e estava fugindo. O outro homem conseguiu escapar.